Atenção, Fernandópolis, no estado de São Paulo, dia 24, na faculdade de Fernandópolis. Eu estarei às 8 da noite com todos os alunos de comunicação. E no dia 25, em São José do Rio Preto, na loja da Canção Nova, no centro da cidade, às 9h30 da manhã, lançando o meu livro, TV Canção Nova, A Vida por Trás das Câmeras.